Faça o novo, acredite que é preciso expandir a mente, afinal, maturidade é saber que o sonho não tem tamanho. Foque seus objetivos, amplie seus horizontes, movimente sua criatividade. Estude audiovisual em uma faculdade que invista em você. Vem pra FAN, formando profissionais para transformar a sociedade. Vem pra FAN, formando profissionais para transformar a sociedade.